Vamos dar início à nossa atividade hoje, o segundo dia do nosso evento, Saúde Mental e Economia Solidária, Experiências em Brasil e Portugal. Hoje nós vamos começar com uma mesa que se chama Pesquisa Interdisciplinaridade e Decolonialidade, da qual faço parte eu mesma, a colega Cláudia Nogueira e a colega Raquel Siqueira, que estão online conosco. Eu vou apresentá-las. Primeiro vou passar a palavra à Cláudia e depois à Raquel. A Cláudia Nogueira é investigadora do Centro de Estudos Sociais, é mestre em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e bolseiro de doutoramento da FCP, frequentando um programa de doutoramento em Sociologia pela Universidade de Coimbra. Seus interesses de investigação centram-se em questões relacionadas com a deficiência e doença mental. Depois, então, antes de passar a palavra à Raquel, apresento a Raquel. Então, Cláudia, por favor. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de começar por agradecer à Comissão Organizadora, em particular ao professor Pedro Espanha e à Marília, pelo convite, que me deixa muito honrada. É um enorme prazer participar neste simpósio. E saúdo também as minhas colegas de mesa, a Luciane e a Raquel. E saúdo todas as pessoas aqui presentes na sala e também todas as pessoas que nos estão a assistir via online. Na verdade, não me foi pedido nenhum título em particular para a minha apresentação, mas eu resolvi dar-lhe um título que não está a aparecer no PowerPoint, mas eu vou já dizer qual é que é o título que eu atribui à minha apresentação, esclarecendo o público brasileiro que Serviço Nacional de Saúde é equivalente ao vosso SUS, portanto, ao Serviço Único de Saúde. E o título que eu dei à minha apresentação é Problemáticas e Desafios na Construção de um Paradigma Emancipatório de Cuidados. E faço uma questão. Outros modos de olhar e cuidar do sofrimento psíquico são possíveis no Serviço Nacional de Saúde, português? Bem, então, é assim, antes de começar a minha apresentação propriamente dita, eu deixo-vos desde já esta referência de um artigo meu publicado na revista Saúde e Sociedade em 2018, que foi mesmo quando eu comecei a fazer o meu trabalho de campo na verdade, para o meu doutoramento. E este capítulo dá conta precisamente de muitos dos aspectos que eu vou aqui abordar nesta primeira fase da minha apresentação. Portanto, ali neste artigo podem aprofundar este tema. Então, para começar, eu gostaria de sublinhar o seguinte, gostaria de começar por esta assertiva, digamos assim. Apesar das recomendações da própria Organização Mundial de Saúde, vertidas, por exemplo, não só, mas também, porque há outros documentos, vertidas na Declaração de Alma-Ata de 1978, no sentido da construção de um paradigma de cuidados de saúde integral, emancipatório, que contemple uma pluralidade de saberes e de racionalidades terapêuticas que dialoguem entre si, o modelo biomédico-psiquiátrico continua a constituir-se como modelo hegemónico no campo do sofrimento mental. Isto é uma realidade tanto para Portugal, como para a generalidade das sociedades modernas ocidentais, e também para o Brasil, apesar do Brasil estar um pouco mais à frente do que Portugal, aliás, eu diria muito mais à frente, porque tem uma política de fixes, não é? de práticas integrativas e complementares de saúde, o que nós não temos. Portanto, o nosso Serviço Nacional de Saúde simplesmente não oferece quaisquer práticas, quaisquer saberes que não sejam os do âmbito biomédico. E o que é surpreendente, ou talvez não, e este talvez não eu aprofundarei um pouco adiante o porquê do talvez não, e o que é surpreendente é que esta hegemonia acontece, apesar dos inúmeros sinais, amplamente reconhecidos e estudados, sobretudo pelas ciências sociais, de que este modelo é bastante insuficiente e limitado. Não será possível alongar-me sobre os inúmeros problemas inerentes ao modelo psiquiátrico biomédico. E também há uma vasta, aliás, vastíssima literatura socio-antropológica sobre isso. Portanto, é de mais conhecido o tipo de problemas. Mas, sinteticamente, é importante referir que o cerne da sua problemática reside fundamentalmente na forma como ele entende as causas do sofrimento psíquico e como objetifica as pessoas a partir desse entendimento. Para o modelo biomédico, as causas dos sofrimentos que cataloga como doenças psiquiátricas, e é um rol que vai sendo cada vez maior ao longo das várias décadas, não é? De doenças, de experiências humanas que são catalogadas como doenças psiquiátricas, são causas, portanto, para o modelo biomédico, as causas dos sofrimentos são causas biológicas, individuais, com origem no cérebro da pessoa. Ora, se as origens são biológicas, o tratamento enfatizado e imediatamente priorizado é o tratamento biológico com fármacos. Aqui e ali, pontualmente, e este pontualmente é porque esta é a realidade em Portugal, é de facto pontualmente, porque há um grande vazio de respostas psicossociais. Portanto, aqui e ali, pontualmente, o modelo oferece a possibilidade das chamadas intervenções psicossociais, com psicoterapia e programas socio-ocupacionais e de apoio ao emprego. Mas, tendencialmente, essas intervenções funcionam igualmente numa lógica individualizante e biomédica, como a atribuição da origem do sofrimento apenas à pessoa, aos seus comportamentos, à forma como ela leva à vida, descontextualizando-a de todo o ambiente social e planetário em que vive. e também de outras possíveis causas contempladas por outras racionalidades médicas, porque temos que ter em conta que existe uma pluralidade de racionalidades terapêuticas e médicas que têm outras formas de olhar para as origens do sofrimento. E, portanto, este modelo também ignora e desvaloriza eventuais causas, por exemplo, espirituais ou energéticas. E ponto final, o modelo biomédico fica por aí. E não só se revela limitado nas respostas que é capaz de dar ao sofrimento, como frequentemente provoca ainda mais sofrimento, pelos efeitos nocivos da dependência farmacológica, pelas relações de poder e violência institucionais, pela elevada estigmatização e pela internalização que faz as pessoas, portanto, terem esse processo de internalização, sentimentos de desvalia e de inferioridade. E não é por acaso que nos últimos anos, aliás, na última década, têm surgido, eu não sei se estão a par, têm surgido movimentos de sobreviventes da psiquiatria. Portanto, eu não vou alongar sobre estes movimentos, mas aconselho-vos a pesquisar, porque vale a pena. É um movimento ativista extremamente interessante. Ora, acontece que essa causalidade biológica defendida pelo modelo biomédico tem sido, nos últimos tempos, amplamente questionada e desconstruída por muitos trabalhos de cientistas da corrente psiquiatria crítica. Uma dessas cientistas que vos conheço, que vos convido a conhecer, é Joanne Mokrieff, que é apenas uma, entre muitos e muitas, a mostrar como um modelo de causalidade biológica do suprimento psíquico, na sua generalidade, não tem validade científica. É-nos vendida, ou é-nos apresentada uma ideia inequívoca de que este modelo de causalidade biológica tem sempre evidência científica. E o que estes estudos têm vindo a mostrar é que isto não é bem assim. Eu fiquei bastante, digamos que, surpreendida com a descoberta desta corrente da psiquiatria crítica e de tudo aquilo que ela tem mostrado a este respeito. Também vos convido a conhecer um pouco mais. Uma dessas cientistas é a Joanne Mokrieff, que é... Ah, isto eu já falei, pede desculpa. Na ausência de efetivas evidências científicas, Joanne Mokrieff e outros psiquiatras, como a Alan Francis, que chegou a participar na realização do DNS-4 que tornou-se um acérrimo crítico do DSM por ter ficado a conhecer como é que o DSM é, digamos, confeccionado, estes psiquiatras, entre muitos outros, defendem que o DSM é na realidade um manual essencialmente descritivo, realizado com base em ideias normativas imorais, do que é ser psiquicamente saudável e doente. Este slide mostra, exemplifica esta evolução completamente galopante da patologização de comportamentos e experiências humanas. Eu não vou aqui alongar-me sobre isto, mas eu, nas últimas semanas, para escrever algumas coisas para a minha tese e também para me preparar para esta apresentação, eu estive muito demorçada sobre o DSM e eu senti-me mesmo muito surpreendida com coisas que eu lá li. Não sei se vocês sabem, mas existe uma síndrome de rivalidade de maus. Conhecem? Pronto. É uma, entre outras tantas, síndromes e patologias que, enfim, agarram nesses comportamentos normais e naturais das experiências humanas e os tornam, digamos que, mercadorias psiquiátricas, não é? porque depois, ao catalogar-se, ao diagnosticar-se, também se legitima a prescrição farmacológica. E impõe-se uma questão. Com tantos sinais de esgotamento do modelo biomédico, para quê e para quem serve a sua hegemonia? E aqui gostaria de introduzir um breve parênteses. E eu vou fazer este parênteses porque eu tenho assistido muitas lives e muitas palestras de canais interessantíssimos brasileiros, como o canal de Espatologiza, não sei se o conhecem, em que fazem muito este tipo de reflexões. E eles próprios têm sempre o cuidado, porque são muito atacados quando fazem este tipo de crítica ao modelo biomédico, têm sempre o cuidado de fazer este parênteses que também eu vou fazer. Portanto, todo este questionamento a respeito da hegemonia do modelo biomédico não implica de forma alguma rejeitar ou subestimar o papel da psiquiatria biomédica. Ela tem sim um papel e é, em muitos casos, muito importante, sobretudo em situações de urgência em que é imperativamente necessária uma resposta rápida e imediata. Não se trata de negar a importância dos fármacos no alívio dos sintomas, eles têm o seu papel, obviamente. O que está em causa não é o questionamento desse papel, mas a forma como a psiquiatria biomédica é encarada nas nossas sociedades como modelo hegemónico de primeira linha, como naturalmente superior a outros saberes e práticas de cuidado. A crítica que aqui se faz à psiquiatria biomédica passa por reconhecer uma lógica de ecologia de saberes, portanto, um conceito de Boa Ventura de Sousa Santos, passa por reconhecer a sua incompletude e a necessidade de a colocarmos em diálogo horizontal com outras formas de saber. E isto é perfeitamente possível. Veja-se, por exemplo, a abordagem Open Dialogue. Alguém aqui na sala conhece a abordagem Open Dialogue? Sim. Mas é tão pouco conhecida. E eu pergunto-me como é possível esta abordagem ser tão pouco conhecida? eu não posso alongar-me sobre esta abordagem mas convido-vos também a conhecê-la. É uma abordagem sensacional, desculpem o meu entusiasmo, mas eu fiz um pequeno curso de introdução à abordagem através do SENAT, não sei se conhecem, é um movimento, portanto, uma empresa que vende cursos sobre desfatologização e fica realmente muito, muito, agradavelmente surpreendida com a forma como eles mostram como é possível trabalhar sem esta hegemonia dos fármacos. Feche parênteses e retoma a questão. Contando os sinais de esgotamento do modelo biomédico, para quê e para quem a sua hegemonia serve? Novamente, lá já está. Então, este mosaico de imagens que eu própria montei e que eu, não há muito tempo para vocês poderem olhar para ela, mas tem muitas imagens interessantes, este mosaico de imagens que eu própria montei dá-nos algumas pistas para reflexão sobre esta questão. Para sistemas capitalistas, neoliberais, patriarcais e racistas que produzem tantos tipos de violência, tantas desigualdades, tantas injustiças e tanta destruição planetária, é muito útil ter um modelo de suposto de saúde que diz que as causas dos suprimentos estão nas próprias pessoas e nas descompensações neuroquímicas dos seus cérebros. E nesse sentido passa a mensagem nada a transformar nas sociedades. O problema está nas pessoas. O que há a fazer é medicamentalizá-las de modo a readaptarem-se rapidamente às sociedades, retomando os seus lugares trabalhadoras e consumidoras. Isso torna-se possível através da prescrição de psicofármacos que silenciam sintomas de forma muito rápida e no mesmo passo anestesiam as pessoas impedindo-as de se indignarem e de se organizarem coletivamente na tão urgente transformação social e planetária. E tudo isto se agrava com estreita cumplicidade entre o modelo psiquiátrico-biomédico e as grandes corporações farmacêuticas. E eu também não posso alongar sobre este tema mas também há uma ampla literatura sobre esta cumplicidade e recomendo vivamente a leitura deste livro a este respeito. Passando para uma outra parte da minha apresentação gostaria então de sublinhar que estamos de facto perante a urgência da construção de um novo paradigma de cuidados que se pauta verdadeiramente por uma ética de cuidado e por uma visão integral e dialógica entre uma pluralidade de protagonistas de saberes e práticas. E atenção isto não é apenas numa visão estritamente terapêutica mas numa visão que eu considero que tem que ser de promoção de vida de promoção de direitos humanos e de ativação das potencialidades humanas e coletivas. E perante esta urgência coloca-se a questão o que tem sido feito inovador no Serviço Nacional de Saúde português e é sobre aliás a minha pesquisa não dá conta apenas disto a minha pesquisa de doutoramento não dá conta apenas do que se tem feito no Serviço Nacional de Saúde uma vez que ela também estuda a experiência eu vou dizer ditas não convencionais alternativas porque nós não utilizamos o vosso termo das PIX como no Brasil mas eu também estudei essas experiências analisando as trajetórias de pessoas que recorreram a elas fora do Serviço Nacional de Saúde porque ele não oferece e as pessoas vão além dele e recorrem fora dele mas isso infelizmente não pode ser aqui o meu tema porque eu não posso falar de tudo isso é para uma outra palestra mas posso dizer que os elementos que eu encontrei dessas experiências são absolutamente enriquecedores na reflexão sobre a construção deste paradigma emancipatório ora relativamente à pesquisa que eu fiz no Serviço Nacional de Saúde português devo dizer que é uma pesquisa limitada a um restrito conjunto de casos e portanto não pode ser de forma alguma vista como representativa da realidade portuguesa mas tendo sido realizada tanto com base em trabalhos etnográficos como na recolha de narrativas profundas de pessoas com experiências vividas de suprimento psíquico a pesquisa dá voz pelo menos a essas pessoas e retrata pelo menos uma parcela da realidade e isso para mim não é de subestimar pelo contrário todas as vozes contam e no que respeita ao Serviço Nacional de Saúde houve duas realidades que me foram dadas conhecer a realidade de serviços hospitalares psiquiátricos e a realidade de uma equipa de saúde mental comunitária pela escassez de tempo opto nesta apresentação por desenvolver apenas a realidade dos serviços hospitalares deixando a outra realidade da equipa comunitária que é extremamente rica para o espaço de debate se for possível quanto à instituição hospitalar tive a oportunidade de realizar um estudo longitudinal que cobre um período de 10 anos e isto porque em 2008 no âmbito de um projeto no SES coordenado pelo professor Pedro Espanha entrevistei 20 pessoas com diagnósticos de esquizofrenia e doença bipolar acompanhadas numa unidade hospitalar psiquiátrica estávamos nessa estávamos nessa altura no início da implementação da reforma de desinstitucionalização em Portugal previa-se a reorganização de hospitais psiquiátricos nessa altura e uma transferência dos serviços para a comunidade e foi uma oportunidade de ouro para a nossa equipa de investigação poder acompanhar este processo porque nós começámos a fazer o nosso estudo exatamente no início da reforma e entretanto passado algum tempo eu começo o meu doutoramento portanto eu tive a oportunidade de entrevistar as pessoas em 2008 e depois em 2018 para ver o que é que aconteceu a estas pessoas ora se os hospitais foram em grande medida desmantelados muitos serviços dos hospitais terminaram e como sabemos aquilo que estava previsto em termos de implementação de estruturas na comunidade não foi realizado o que é que aconteceu a estas pessoas para onde é que elas foram que respostas é que elas passaram a ter ok ora em 2018 voltei a entrevistar 15 dessas pessoas e a esmagadora maioria manifestou que nesse espaço de tempo não teve quaisquer ganhos de resultados diferenciados e positivos relativamente ao que tinha tido antes pelo contrário muitas relataram agravamentos significativos dos seus estados pela prolongada toma de psicofármacos e pelas experiências sociais agravadas de desemprego desocupação e estigma com exceção de um caso este grupo de pessoas não passou a ter quaisquer apoios na comunidade continuando a ter apenas acesso a consultas de psiquiatria no hospital portanto consultas externas de psiquiatria um relato muito particular é bem revelador da dificuldade de introdução da inovação e mudanças no sistema hospitalar psiquiátrico uma mulher relatou-me uma experiência de tentativa de introdução da prática de yoga por uma enfermeira no serviço de hospital dia que ela frequentava portanto a enfermeira como era ela própria praticante de yoga avançado ela entendeu que poderia ajudar aquele conjunto de pessoas a relaxarem a descontraírem a tomarem consciência corporal de si mesmas enfim toda uma série de benefícios que o yoga mostrares ela pensou que poderia introduzir o yoga e trazer esses benefícios para a pessoa e trouxe e a experiência durou um mês porque passou despercebida aos psiquiatras passou despercebida aos psiquiatras porque após esse mês a experiência foi cancelada porque alguns dos psiquiatras que se confrontaram com aquela prática de yoga no hospital acharam que o hospital não era o lugar para coisas místicas e portanto a prática teve que terminar e eu gostaria de dizer que as pessoas tiveram naquele espaço de um mês segundo foi relatado por esta entrevistada ela própria diminuiu a toma de ansiolíticos com a prática de yoga isto ocorreu quando a própria Organização Mundial de Saúde recomenda especificamente a introdução de yoga e de outras práticas orientais tradicionais e outras não orientais nos serviços públicos de saúde este é um caso que nos mostra não apenas a enorme força do corporativismo biomédico e as assimetrias de poder que existem nos hospitais como também nos mostra a enorme fragilidade das pessoas enquanto adentos dos serviços e a ausência de capacidade de reivindicação e de exercício de cidadania mostra-nos em última análise como uma visão democrática e aberta não comparece verdadeiramente no Serviço Nacional de Saúde Finalmente para finalizar para finalizar deixo aqui uma referência ao estudo etnográfico realizado como equipa de saúde mental comunitária aí sim aí sim apesar de muitos locais de ordem institucional relacionados com uma subordinação da equipa a lógicas hospitalares biomédicas porque a equipa é organizada a partir do hospital portanto ela não tem na verdade total autonomia encontrei experiências inovadoras protagonizadas por profissionais imbuídos de um elevado espírito de compromisso com as pessoas não com as doenças e com a ética do cuidado sobre esta experiência espero ter oportunidade de falar no debate se não for possível gostaria para finalizar de responder à questão colocada no título outros modos de olhar e cuidar do sofrimento psíquico são possíveis no Serviço Nacional de Saúde a minha pesquisa aponta para uma resposta afirmativa mas carregada de paradoxos sim é possível mas essa possibilidade é arbitrária estando apenas dependente dos profissionais que estão no terreno e da forma como se encontram ou não imbuídos de uma ética do cuidado e de um compromisso com as pessoas tanto a enfermeira que levou prática de yoga para o hospital como a equipa de saúde mental comunitária estavam imbuídas mas não significa que todos estejam porque não há também uma política de formação e de aculturação nesta nesta vertente encontrei este tipo encontrei esta ética do cuidado encontrei este tipo de profissionais no terreno mas o modelo institucional no qual eles se mobilizam e se encontram inseridos coloca diariamente inúmeros obstáculos às suas práticas de cuidado inovadoras muitas vezes impedindo-os de continuar a existir de continuar a existir as práticas caso não venha a ter oportunidade de falar sobre a minha experiência no debate eu gostaria de vos deixar a referência para um capítulo para este capítulo deste livro Rios e Represas o livro recentemente publicado no Brasil pela editora Circula e portanto eu tenho lá um capítulo que dediquei à equipa de saúde mental comunitária portanto se tiverem curiosidade podem podem ler muito obrigada pela atenção muito obrigada obrigada Cláudia agradeço a excelente fala de paz e problematização não só do sistema de saúde português no que refere a saúde mental mas também a toda essa questão que aborda sobre a ética do cuidado e a pluralidade de olhares que devemos ter sobre essa ética do cuidado passo então a palavra agora para a nossa segunda palestrante do dia que é a Raquel Siqueira Silva a Raquel é professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia UFSD tem doutoramento e pós-doutoramento em saúde pública no SES mestrada na Universidade Federal Feminense e Licenciatura em Psicologia pela Universidade de Gamma Frida no Rio de Janeiro especialização em psicoterapia no Conservatório Brasileiro de Música Centro Universitário experiência profissional em assistência gestão e pesquisa em saúde mental com pessoas em uso abusivo de substâncias psicoativas vivendo nas ruas portadoras de HIV e idosos é líder do grupo de pesquisa saúde coletiva epistemologias do sul interculturalidade certificado pelo CNPq palavra sua muito bom dia muito boa tarde a todos e todas e todes quero agradecer muito a Luciana e o Lucas saudade dessa sala de vocês de todos também saudade a Cláudia Nogueira que acabou de falar que bom conhecer seu trabalho agradecer a Pedro Espanha inclusive a Alexandra também que eu tenho saudade da Alexandra Pereira sempre competente nas suas funções pessoas todas muito obrigada saúde a quem está nos assistindo agora é um momento muito especial esse é um momento em que eu retorno estive aí no pós-doc e é um momento que eu me sinto muito feliz de estar compartilhando isso com vocês agora uma felicidade mais específica é a oportunidade que eu estou tendo nesse momento de estar junto nessa mesa com o Loucura Suburbana eu fiz parte do Loucura Suburbana conheço as pessoas envolvidas e vou falar um pouco sobre isso mas um pouquíssimo porque eles vão falar eles estão aí então eu estou muito feliz de estar aqui também por isso Elisama Arias Nemo Abel e também o Sidmar que é o mestre Sala pessoas eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que nós estamos pesquisando agora no momento é sobre as sonoridades sociais tá o conteúdo desse desse slide tem a ver com o capítulo que vai ser lançado num livro que eu estou organizando sou organizadora do livro chamado Musicoterapia no Brasil que vai ser lançado em janeiro fevereiro do ano que vem Musicoterapia no Brasil conexões contemporâneas então eu vou estar falando um pouco sobre isso e mesclado a isso vou falar um pouco da minha participação da história da saúde mental aqui no Brasil vou ter que ser bastante sucinta porque o tempo é curto então vamos lá o que são as sonoridades sociais vamos falar um pouco sobre isso tá são paisagens sonoras formas de expressões sonor musicais quando a gente fala de expressão a gente tá falando de oralidade de palavras de ordem de lamentação de contar histórias o tom de voz a cadência as interrupções o falar alto o elevar a voz as intergenções num encontro numa briga chamados ruídos a poesia a gente tá falando de sonoridades sociais são todas as sonoridades que fazem parte dos coletivos que fazem parte das relações das produções sociais e é sobre isso que a gente tá pesquisando agora e vamos conversar com a gente vamos conversar com a gente sobre isso eu tô aberta a perguntas no final a experiência passa necessariamente por uma relação com o mundo através dos sentidos a gente pega um pouquinho do doi então essa relação com os sentidos e quando a gente fala de voz a gente fala de interação a gente fala de voz que precisa ser ouvida nem todas as vozes são ouvidas da mesma forma não é como num coral musical e a gente vai falar sobre isso também ecos nas lutas antimanicomiais a reforma psiquiátrica no Brasil ela começa em 1978 é um marco é um marco que é o movimento de trabalhadores em saúde mental e vem numa luta desde então no final da década de 70 corporificando a década de 80 no Brasil e ela ganha muita força com o movimento da luta antimanicomial a luta antimanicomial agregou usuários e serviços de saúde mental agregou profissionais da área de saúde mental pessoas afinizadas com a quebra dos muros institucionais da loucura a quebra dos muros que dividem a gente pessoas de outras pessoas então a gente parte do pressuposto que qualquer tipo de segregação discriminação e preconceito é totalmente dispensável nas relações sociais a luta antimanicomial ela não fica só na questão da saúde mental ela se amplia para todas as outras formas de segregação então dentro dessa luta antimanicomial da reforma psiquiátrica brasileira que transformou fortemente a relação das pessoas com usuários de saúde mental transformou positivamente no sentido de que essas pessoas estavam concebidas já elas estavam na concepção de Basaglia que nós podemos viver sem os manicômios então a luta é para acabar com as instituições manicomiais mas não só as estruturas físicas as estruturas dos muros manicomiais mas as relações que nós podemos ter com as outras pessoas que não precisam de muros precisam de laços de alianças de convivência solidariedade e outras coisas mais então dentro da reforma psiquiátrica brasileira não vou me deter aqui a gente teve um movimento dos grupos musicais que foi uma formação de grupos musicais dentro desse movimento de divulgação dos pressupostos de reinsenção psicossocial de liberdade de democracia de convivência pacífica entre as pessoas quando a gente fala convivência pacífica é no campo da ecologia de saberes também há certas tensões mas que essas tensões elas não sejam veiculações de isolamento de asilamento como na história da psiquiatria brasileira e mundial então nós temos o movimento dos grupos musicais dentro desse movimento dos grupos musicais as artes elas podem contribuir de maneira significativa para ampliação das vozes abafadas por dinâmica de subalternização o que aconteceu dentro do processo manicomial foram abafar as vozes eu sempre já coloquei isso em artigo não lembro qual agora mas eu já coloquei essa ideia de que a gente não vai dar voz ninguém dá voz a ninguém as pessoas têm voz e essas vozes têm que ser ouvidas e todo o trabalho que se possa fazer não é dar a voz eu rechaço esse termo dar a voz você vai estar junto se o grupo ou a pessoa quiser para se é o grupo ou a pessoa quiser ajudar contribuir para amplificar a sua voz mas que ela já tem voz ela já tem voz todos os grupos segregados todos os grupos que a gente possa imaginar como a LGBTQI a questão infelizmente que ainda existe de racismo todos esses grupos que lutam por emancipações a questão da saúde mental todos eles já têm voz todos eles já têm voz o que é necessário é ouvir essas vozes e se necessário por segundo desejo dos próprios a gente ajudar na amplificação dessas vozes contribuir então vamos lá as artes sucumbiram as artes não sucumbiram à pandemia elas não sucumbiram as formas artísticas as expressões artísticas elas foram percebidas apropriadas ratificadas como artesanias da vida falo de artesanias no outro conceito também do Boa Ventura de Sousa Santos artesanias então essas as produções artísticas a arte ela serviu para que a gente não sucumbisse além do que aconteceu em relação aos estragos da pandemia então muitas lives shows nas janelas e varandas concertos à distância outras invenções de visibilidade e sonoridade então a gente está vendo que a importância das artes é negável inegável e a música ela tem uma contribuição muito importante nesse processo então nós temos aí a validação da produção musical dentro do movimento da luta antimonicomial da reforma psiquiátrica brasileira e tem importância das músicas das sonoridades sociais das artes como um todo no período pandêmico é importante ratificar isso é importante fortalecer essa ideia porque quem sobreviveria em isolamento social sem o cinema sem a literatura sem a dança sem a música o que seria da sanidade emocional sem esses recursos eu tive a oportunidade de coordenar um projeto que atendeu um projeto online de atendimento de acolhimento em saúde mental que atendeu todo o estado da Bahia junto com um aplicativo chamado monitora covid durante a pandemia o período mais crítico da pandemia e tive a oportunidade de fazer não só acolhimento como montar uma equipe de grupos terapêuticos de suporte de apoio terapêutico acolher a pessoa em sofrimento através de telefonemas fazer o atendimento e encaminhá-las para grupos de suporte também através de telefonemas a gente conseguia então dar um atendimento para essas pessoas que estavam em sofrimento psíquico a gente teve um leque muito grande eu teria até umas duas horas para falar sobre isso mas só tenho 20 minutos então qualquer pergunta a gente pode depois avançar então a gente teve aí nós temos um conceito do Evan Hood que é um musicoterapeuta noroyogê chamado a música como imunógeno cultural isso é um conceito um pouco recente até em função também essa importância do conceito nesse momento pandêmico vamos ler aqui o Evan Hood ele diz música e as produções musicais como imunógeno cultural ampliando a musicoterapia no campo da saúde pública expandindo a base teórica da musicoterapia em direção a reflexos sociológicos reflexões sociológicas seguinte sem a música sem as artes ficaria muito mais pesado do que já foi a questão da pandemia isolamento social então teve uma contribuição muito importante ele coloca a música nesse lugar nesse lugar de tentar ao máximo melhorar a qualidade de vida não no sentido qualidade de vida que é VT não a gente está falando da qualidade de vida no sentido existencial no sentido no sentido de porque assim infelizmente a gente teve além da pandemia de covid-19 nós temos uma endemia agora de transtornos psíquicos no país isso já está sendo comentado em diversas fontes e a gente viu isso no trabalho de atendimento no período da pandemia as pessoas que já tinham acometimento elas tiveram agravamento as que não tinham passaram a ter sintomas que não que não aconteciam com o próprio isolamento social e a grande pressão que se deu a partir do momento culminante da pandemia então nesse momento da pandemia a gente teve uma pausa com sonhos e nesses sonhos também a gente ouviu gritos gemidos choros de dor e também suspiros de alívio sons de orações de pedido também de esperança então todas essas sonoridades estiveram presentes nesse momento agudo da pandemia e ainda existem e há uma sequela disso a sequela do sofrimento da pandemia está aí para todo mundo infelizmente e ainda está se buscando tratar de pessoas com sequelas mais ou menos graves dessa tragédia planetária tem um outro conceito também que a gente pega para fazer uma leitura a respeito disso e refletir que é o conceito de acustemologia é do Steven Feld que junta a palavra acústica que é fazer som perceber som com epistemologia conhecimento é pensar o som como um modo de conhecer modo de conhecer som como um modo de conhecer som como um método de conhecimento do mundo escutar como hábitos e aí eu volto aquela questão do movimento de grupos musicais na saúde mental na reforma psiquiátrica brasileira nós tivemos na reforma psiquiátrica brasileira uma grande divulgação dos pressupostos de liberdade através das produções musicais dos grupos musicais incluindo o bloco loucura suburbana que é o primeiro bloco do mundo em saúde mental e outros blocos também a gente vai falar rapidamente disso não vamos ocupar porque temos aí os próprios falando a força do som dos excluídos segregados e discriminados eu faço um pequeno textinho aqui para a gente ler junto o som da leitura do manifesto de um grupo segregado pedindo justiça e reconhecimento dos seus direitos transporta uma força uma potência de transformação que não é ruído isso é som som o silêncio dos enterros é silêncio mas ele evoca a ausência a dor a gente fala de som e de silêncio aqui os sons dos aparelhos nos hospitais evocam as pulsões vitais o cuidado a manutenção da existência habitamos permanentemente sonosferas que nos convocam a perguntar é som é ruído ou é silêncio é som é ruído ou é silêncio infelizmente houve um certo retrocesso das iniciativas e da luta não da luta mas do avanço dessa luta antimonicomial porém os guerreiros da luta antimonicomial ainda estão aqui literalmente nessa existência a força dos coletivos eu falo a importância da força dos grupos dos grupos das pessoas que estão sofrendo algum tipo de segregação discriminação e preconceito a força dos coletivos eu lembro de uma das aulas do Boa Ventura de Sola Santos inclusive assisti a primeira nessa mesma sala ele fala que todos esses grupos excluídos segregados discriminados devem se unir para que se transforme realmente numa potência de resistência eu falo um pouquinho disso em outras palavras reconhecemos aqui a potência a competência da fala da expressão dos sons que identificam grupos coletivos de humanos em uma coesão de interesses de prerrogativas isto é música isso é sonoridade coletiva a expressão sonora musical dos grupos musicais em saúde mental é um exemplo disso mas existem outros todos os coletivos que se expressam suas vozes seus sons as suas formas de resistência os seus cantos e os seus gritos eles são importantes como o conceito de sonoridade de sonoridades sociais vem trazer para a gente sonoridades sociais ouvir essas vozes ouvir todas as vozes em saúde mental os coletivos eu cito alguns coletivos o primeiro desenvolvimento de grupos musicais que teve repercussão é o Cancioneiros do IPUB Instituto de Psiquiatria e que surgiu em 18 de maio dia nacional da Luta Antipanicomial 18 de maio de 1996 um ano exatamente um ano seguinte em 18 de maio de 1997 surge o grupo Mágicos do Sol que eu estive presente construí junto junto com os usuários de serviços de saúde mental não foi para eles foi junto com eles não foi a gente a gente tenta desconstruir toda a parte de hierarquia dentro da saúde mental na reforma psiquiátrica nós trabalhamos no mesmo patamar no mesmo plano somos seres humanos somos seres humanos capazes o tempo todo a gente acredita nessa capacidade e esses grupos fortalecidos puderam mostrar um pouco disso que a gente já via ali dentro da instituição no centro de atenção psicossocial no capro na instituição psiquiátrica a gente já via essa competência e aí quando eles formaram os grupos e divulgaram muito mais pessoas conseguiram ver ouvir e compreender essa grandeza da experiência com o usuário de saúde mental eu falo desse lugar e tivemos até uma novela chamada o caminho das índias que mostrou um pouco dessas produções artísticas para as pessoas na época que a reforma psiquiátrica brasileira estava muito fortalecida então em saúde mental tivemos cancioneiros do público mágicos do som que eu estive presente o harmoninho loquete que teve mais reprodução midiática outro grupo também pesquisado na minha tese eu pesquiso o harmoninho loquete sem maneiro alterado falo desses movimentos todos a minha tese virou livro conexões musicais musicoterapia saúde mental e teoria ator rede do Bruno Latour sociólogo e aqui a gente fala de outros grupos também que é o sistema nervoso alterado bloco carnavalesco loucura suburbana que eu não vou falar muito porque eles estão aqui eles mesmo vão falar por si que a ideia é justamente essa cada um fala por si não tem falar pelo outro não tem na voz o outro já tem voz o outro fala e o outro traz a sua riqueza e a sua profundidade e o bloco também outro bloco chama pirando pirado pirou do pinel acho que é pinão fugiu aqui mas enfim eu estou psiquiátrica aqui no Rio de Janeiro sonoridades sociais serão ativismo sonoro musical as sonoridades para resistência para a luta por uma outra relação com o mundo e contra as formas de discriminação opressão desumanização partindo da premissa de que somos todos seres sonoros musicais resta saber se como podemos modular os sons com vistas a objetivos e interesses comuns é possível fazer isso? acho que essas expressões são uma resposta mas aí está em aberto existiria a possibilidade de um ativismo sonoro musical e as sonoridades ecoam vou acelerar aqui as sonoridades dos grupos musicais dão expressão a um potencial que permite abrir brechas no mundo da indignidade que divide os inadequados dos chamados inadequados dos chamados adequados o estigma é muitas vezes silencioso e dissimulado mas a música diz o que soa e permite ecoar em ondas o que se pensa e o que se procura mover pode expressar o devir a imprevisibilidade isso aí está nas minhas publicações junto com o meu parceiro acadêmico o professor João Escado Nunes nós continuamos aí publicando e lutando aí de uma certa forma do campo acadêmico para contra a discriminação e aí eu falo para terminar o último slide não se deve sair qual o lugar que não se deve sair daí não se deve sair da potência de luta de vida da luta antimunicomial das lutas contra todas as discriminações e injustiças não se deve sair da compreensão de que somos diferenças diferentes e humanamente iguais de que se aprende com todas e todas e todos e com tudo não se deve sair desse lugar de que se aprende com todos e todos e tudo não se deve sair de que se pode trocar sorrisos e olhares numa mensagem silenciosa de carinho compreensão e mansuetude então aqui eu lanço uma gratidão gratidão ao grupo Mático do Som do qual eu fiz parte o bloco loucura ciburbana também qual eu fiz parte eu lanço uma gratidão ao Harmonia Enlouquece outro grupo ao sistema nervoso alterado e a todos que lutam por uma sociedade mais justa amorosa e solidária muito obrigada uma gratidão a todos que estão presentes e aí termino minha fala muito obrigada Raquel por ter trazido tantas experiências do Brasil pra gente saber melhor essa relação entre a música e essa função da música essa função terapêutica que a música pode ter no que refere a saúde mental eu vou então fazer a última fala bom eu sou Luciane eu sou investigadora no Centro de Estudos Sociais eu vivo em Portugal há 15 anos sou luso-brasileira e co-coordeno junto com o Pedro Espanha o grupo de estudo sobre economia solidária o lugar de onde eu vou falar hoje é o da sociologia econômica vou tentar aqui fazer uma articulação a partir tendo em conta as falas da Cláudia da Raquel e também as falas que ontem foram feitas pela Marília pelo Pedro Espanha pelo doutor Morgado e pelas experiências que aqui estiveram conosco e que já se apresentaram eu vou tentar trazer essa relação novamente entre a economia solidária e a saúde mental focando tentando fazer aqui um paralelo novamente como ontem já tentava nas minhas considerações fazer entre o caso brasileiro e o caso português e por que que a palavra autonomia quer dizer eu poderia dizer que assim o foco da da minha da minha fala tem a ver com a centralidade do tema da autonomia que não tem sido levado em consideração na medida certa pelo contexto português essa é a ideia que eu quero deixar sobre a mesa isso não diz respeito só ao campo da saúde isso diz respeito a outros campos como o campo da economia e aqui na interseção das duas obviamente a gente pode verificar isso melhor mas de uma maneira geral então eu gostava de de trazer aqui como pano de fundo da reflexão que vou fazer os contributos trazidos pelas epistemologias do sul são enunciadas como campo teórico pelo Boa Ventura de Sousa Santos pelo sociólogo Boa Ventura de Sousa Santos entendendo que as epistemologias do sul são importantes nessa interseção entre saúde e economia solidária na medida em que falar de epistemologias do sul ou trazer as epistemologias do sul para o campo da saúde implica pensarmos e para o campo da economia implica pensarmos que existem outras lógicas outras racionalidades como dizer a Cláudia antes outros modos de construir a provisão de construir o cuidado de construir o sentido e que muitas vezes essas formas são silenciadas diante das prevalentes formas de pensar o que é produtividade de pensar o que é alcançar o resultado de pensar o que é alcançar a eficiência e esse é um ponto sobre o qual Pedro Espanha tem inclusive vindo a trabalhar a partir dos trabalhos do Genalto bom o que que isso tem a ver o que que as epistemologias do sul tem a ver especificamente com Portugal com o Brasil com o Brasil é mais facilmente associado mas com Portugal ainda há muita resistência mas é preciso entender que Portugal tem um sul esse sul ele é fartamente ignorado esse sul diz respeito exatamente a todas essas pessoas a que fazia referência a Cláudia e que ficaram de fora do sistema ou estiveram no sistema e depois viram recaídas porque as soluções que lhe foram trazidas não eram suficientes para que elas pudessem estar bem em sociedade estar bem quer dizer viver plenamente a sua condição de cidadão então aquela discussão que ontem a Marília apontava aqui entre utente paciente e usuário ela ela parece ser só de ela pode parecer a partida ser só de forma mas ela é de conteúdo porque a palavra utente ela tem trazido a ideia de um sujeito paciente que espera recebe e não tem nada a dizer em troca não tem uma palavra a dizer e esse é um problema mas obviamente que não é um problema só no campo da saúde para ser mais mais breve e não não ficar andando muito em círculos porque não temos tempo para isso o que quero aqui colocar é a necessidade de nós partirmos do pressuposto de que Portugal também tem o seu sul embora se veja como norte e portanto há um conjunto de grupos sociais de pessoas que não só estão fora do sistema mas também as que estão dentro do sistema não estão a ser atendidas convenientemente no que refere à questão da saúde mental é preciso entender e aí sim volto a questão das epistemologias do sul e das ecologias preconizadas pelo Boaventura que é preciso ter em conta que os utentes pacientes usuários também são portadores de saberes também são portadores de ritmos existem tempos temporalidades que não são exatamente as temporalidades do saber biomédico e é preciso compreender isso o fato de você não estar no mesmo ritmo não significa que você não seja capaz de compreender o fato de você não entender as palavras do saber biomédico não significa que você não possa sentir e não possa compreender de outra maneira portanto a necessidade de sabermos que as pessoas podem ter outros saberes outros tempos outros modos de produzir e aí vai entrar a questão da economia solidária outros modos outras lógicas de produção de sentido e inclusive serem portadoras de outras estéticas e aqui entra a economia solidária dentro do campo da saúde ontem foi fartamente falamos fartamente sobre isso e sobre a necessidade de termos em conta a questão da convivência foi falado do caso brasileiro não é da convivência das cooperativas da integração psicossocial da pessoa que tem sofrimento psíquico então aqui eu queria partir de uma fala da Marília ontem a Marília usou um termo que é muito utilizado por voz quando falam da questão da reforma psiquiátrica que é o cuidado como ir na direção contrária do cuidado em privação de liberdade e falava também da questão do sujeito na cidade do sujeito na vida cotidiana eu gostava de trazer uma dimensão que tem a ver com a economia solidária que é a dimensão do micro e a dimensão do familiar com o exemplo do caso brasileiro que eu tive a oportunidade de conhecer mais perto que é o caso do CECO Santo Amaro o CECO é o centro de convivência cooperativa Santo Amaro tem 15 anos funciona no estado de São Paulo na cidade de São Paulo na periferia de São Paulo de uma forma mais explícita por que eu quero trazer esse caso porque esse caso leva um pouco mais além do que disse ontem a Marília sobre esse cuidado em contraposição à privação de liberdade e à vida na cidade à presença na cidade mas o entendimento desse cidadão também dentro da casa no espaço familiar e como as relações familiares podem ser transformadas muitas vezes por essas experiências de integração e convivência que a economia solidária coloca sobre a mesa no campo da saúde mental esse caso do CECO Santo Amaro é um caso interessante porque eles tem um mercado de trocas eu vou contar a experiência rapidamente temos pouco tempo o CECO Santo Amaro que é esse centro que promove a integração a convivência através do cooperativismo e através de clubes de troca ele promovia promove um clube de trocas que tinha uma moeda social chamada talento moeda social aqui é uma moeda que substitui temporariamente dentro de um determinado contexto a moeda corrente que no caso no Brasil é real e esse clube de trocas ele era feito com por mas sobretudo com os usuários do serviço de saúde mental no Brasil então assim o CECO Santo Amaro é um serviço da rede pública e dentro desse serviço da rede pública há todos aqueles terapeutas psicólogos não é todo aquele grupo de servidores mas esses servidores não estão sozinhos e como eu dizia ontem não estão numa posição de eu digo e você recebe o que eu digo e faz o que eu estou dizendo há uma relação de parceria ali e portanto esse mercado de trocas ele não é feito para os usuários mas é feito por e com os usuários usuários esses que se reúnem em cooperativas às vezes ainda informais e incubados para se tornarem cooperativas e a comunidade local participa também desse mercado de trocas ou seja lá estão cooperativas que ainda estão em formação cooperativas que já existem e que são formadas pelos usuários do serviço de saúde mental com seu artesanato e tudo mais e as pessoas da comunidade que participam ali também trazendo coisas e também trocando coisas com as pessoas das cooperativas bom o que interessa aqui é um episódio que eu escutei sobre o qual eu escutei e que me marcou profundamente que foi uma conversa que eu tive com uma assistente social e eu fiz a entrevista com várias pessoas que eram usuárias do serviço de saúde mental e essas pessoas quando conversei com elas fiquei a saber de uma experiência de um menino que sofria de esquizofrenia e que como era muito comum ali em Santo Amaro no âmbito familiar era daquelas circunstâncias em que aquela pessoa ficava no quartinho dos fundos não gozava da vida comum da família porque isso é muito comum não se fala sobre isso mas há muitas circunstâncias em que esta pessoa ela é tratada com os cuidados mínimos mas ela não participa efetivamente da vida familiar quando chega alguém para visitar essa pessoa sai da sala sai do convívio e houve o depoimento de um rapaz que disse que a relação dele com a família havia se modificado ou seja o lugar familiar se havia modificado a partir do simples fato de que agora ele com as moedas sociais e existe dentro dos mercados de troca um momento em que essas moedas são trocadas por itens de maior uso bens consumíveis duráveis como macarrão açúcar gai perdão óleo sal etc e ele passou a contribuir com o almoço de domingo da família eu sempre me arrepio quando me lembro dessa história porque assim como é que a gente pode associar ou como é que a gente pode pensar na economia solidária ou nessas experiências como tendo que ser escalares quando elas podem ser tão transformadoras na dimensão micro porque eu estou falando de uma pessoa cujo sofrimento psíquico foi reduzido porque pôde com moedas sociais comprar o macarrão que punha para fazer o almoço de domingo e com isso a família passava a olhar para ele com outros olhos isso pode parecer um detalhe para um médico psiquiatra uma médica psiquiatra um enfermeiro uma enfermeira mas observem o valor que isso tem na vida daquela pessoa e que pode ter na vida de várias pessoas então eu estou dando esse exemplo aqui e também no Seto Santamaro há uma experiência que depois gostava de partilhar com o grupo que se apresentou ontem em Portugal o Deliciosas Diferenças que é um projeto que eles tem no Seto Santamaro chamado Delícias da Vida tem até um nome parecido em que eles fazem confecção de comida os usuários do serviço de saúde mental participam da confecção de comida para bifês que são que servem a rede de saúde mental a rede de saúde de um modo geral ali na região ou seja não só é uma ponte que se pode aqui estabelecer não é mas é uma experiência que se adiciona àquela que eu falava do mercado de trocas então assim fechando aqui o meu raciocínio o que eu quero colocar aqui sobre a mesa a necessidade de nós voltarmos a pensar sobre a questão a relevância da autoestima e da autonomia do sujeito como isto é importante no campo da saúde mental e como a economia solidária contribui para este ponto e como a maneira de nós pensarmos a economia solidária escalarmente está equivocada quando é na dimensão micro que a transformação tem vindo a acontecer lembro-me inclusive aqui termino a minha fala com a dimensão da estética que também foi muito colocada aqui pela Raquel pela colega Raquel a dimensão da estética a estética subalterna ela tem tido um papel importante nessa outra lógica de provisão num contexto em que as pessoas muitas vezes estamos a falar de pessoas que às vezes são também importantes empobrecidas estão em redes familiares sem recursos e a verdade é que a gente começa a observar que o que é comercializado na economia solidária nesses mercados de troca que eu referi aqui nas feiras de troca de uma forma mais geral ou nas cooperativas nas lojas ligadas às cooperativas o que é comercializado tem um valor que não está atrelado à ideia de consumo capitalista não vale mais porque o outro não tem vale mais porque traz a história daquele sujeito cuja vida você conhece então o pano de prato que é feito pela dona Maria tem um valor que o pano de prato vendido no outro lugar que seria mais barato não tem aquele pano de prato traz aquela história de sofrimento e assim eu pude ver isso nos mercados de troca tanto em Curitiba quanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e nos bancos comunitários como a experiência da aquisição de produtos não se dá pela lógica do que é mais bonito ou a noção de belo passa a ser pautada por uma outra noção passa a ser pautada pela noção do pertencimento do pertencimento a um grupo que te dá afeto portanto essa noção de pertencimento via afeto ela é muito importante não só no campo da economia solidária mas sobretudo no campo da economia solidária que dá suporte à saúde mental daí o que eu quero deixar aqui como mensagem e termino é a necessidade de nós começarmos a olhar em Portugal para a importância da economia solidária no campo da saúde mental e a importância da economia social em Portugal estou falando da economia social como eu dizia ontem começar a prestar atenção para a importância da autonomia dos sujeitos de que cuida estejamos a falar de lares de idosos estejamos a falar de creches estejamos a falar do serviço que for não é a importância de começarmos a ter micropráticas de valorização da autonomia das pessoas porque isso traz a pertença e a pertença traz a diminuição do sofrimento psíquico então é muito importante que a gente veja aqui não é celebre como estamos a celebrar aqui nesse evento esse encontro no caso português aqui estou enfatizando o caso português trouxe um exemplo do Brasil o casamento entre a economia solidária e a saúde mental como vem sendo proposto pelo Pedro Espanha e também pela Marília que vem aqui nos visitar e trazer essa temática também pela Raquel a importância de nós trazermos a comunicação entre esses dois temas para o campo da saúde mental em Portugal e aqui me calo